Bota na pegada, bota no swing do de Sousa ao vivo! De Sousa cantou e pega na quadra, não se bota! Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, brau No jogo do Sousa, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, brau, brau No jogo do Sousa, fica doidinha, então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta, senta aqui Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta aqui O repertório novo de Sousa cantou em pegada 4 Essas balandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, só quebram, bram, bram No jogo do Sousa, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas balandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, bram, bram No jogo do Sousa, fica doidinha E então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, é no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta, senta aqui Vamos embora no forró Caminhão, neném morto Volta na pegada aí Isso de um beijo É pra tocar no paredão, vai E bota a bunda pra mexer Que eu boto é pra tocar Bota a bunda pra mexer Que eu boto é pra tocar E bota a bunda pra mexer Que eu boto é pra tocar Bota a bunda pra mexer Que eu boto é pra tocar O de Sousa e as novinhas Vai descer, nada é no chão Vai paralisar Com bunda no chão Vai paralisar Com o bumbum no chão Eu disse, paralisa Com o bumbum no chão, no escurinho Com inveja minha luz, é nenhum Vai paralisa Com o bumbum no chão Eu disse, paralisa Com o bumbum no chão, no escurinho Com inveja minha luz, é nenhum Vai paralisa Com o bumbum no chão, eu disse, paralisa Com o bumbum no chão Vamos embora no forró É pra tocar no paredão E bota a bunda pra mexer, que eu boto é pra adorar O de solzinhas novinha vai desenhar até no chão Vai paralisar com bumbum no chão E paralisar com bumbum no chão Vai paralisar com bumbum no chão Vai paralisar e com bumbum no chão Eu disse paralisar com bumbum no chão Vai paralisar e com bumbum no chão Com bumbum no chão, no escurinho brui Veja minha luz, é negão Vai paralisar com bumbum no chão E paralisar com bumbum no chão Estourou no forró, é pra tocar no paredão Caminhão René Mortos O que é 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 o Ficou comigo só uma vez, agora tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um foco pra galera que hoje vai ser geral Vou ligar pras novinha que hoje a noite tem moral Já vou logo avisando que não tenho namorada Di um teom pode dar em cima de mim Di um teom pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que não tenho namorada Di um teom pode dar em cima de mim Daqui siúme, taqui siúme, pega na mão e assume Tá de ciúme, tá de ciúme Pega na mão e assume Tá de ciúme, tá de ciúme Pega na mão e assume Tá de ciúme, tá de ciúme Pega na mão e assume Vai, vai Vamos simbó E Sousa cantou e pega na quatro ao rio Flex e CDs Estúdio B está comigo Ficou comigo só uma vez, agora tá tirando onda Coloco uma visando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ser geral Vou ligar pras novinha que hoje a noite demora Já vou logo avisando que não tenho namorada Digi, 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 pode tá em cima de mim Digi, digi, pode tá em cima de mim Já vou logo avisando que não tenho namorada Digi, 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 pode tá em cima de mim Digi, 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 pode tá em cima de mim Tá de ciúme, tá de ciúme Pega na mão e assume Tá de ciúme, tá de ciúme Pega na mão e assume Tá de ciúme, tá de ciúme Pega na mão e assume Tá de ciúme, tá de ciúme Pega na mão e assume Vai, vai Vamos embora no forró, canal Músicas da Hora Supermercado, Super Rios, Loura e Valofamentos Vamos embora Música nova, um repertório novo De Souza cantou e pega na quadra, ouvir Vamos embora no forró, vai Comprei uma máquina turbinada Você só vem pra vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vem pra vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é bonito, além de proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é bonito, além de proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo E a briga e tá a hora que eu preciso Sai da pista desilando Aplausos da plateia, alto meu sorriso O vaqueiro quando ganha, aumenta ao de cima Vai pro caminhão, comemora com as meninas O vaqueiro quando ganha, aumenta ao de cima Vai pro caminhão, comemora com as novinhas Rodando, rodando, o copo do vaqueiro A parrada pesada é grande o desmantelo Rodando, rodando, o copo do vaqueiro A parrada pesada no caminhão do vaqueiro Bota na pegada, bota no suinte aí É pra tocar no paredão, estou aí Campeão de nem motos Comprei uma maté turbinada Você só vem pra vaquejada Comprei uma maté turbinada Você só vem pra vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é bonito, além de proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é bonito, além de proteína Ainda bem que eu encontrei o cavalo E a bregui da hora que eu preciso Sai da pista, desilando Aplausos da plateia, alto meu sorriso E o vaqueiro quando ganha, aumenta ao de cima Vai pro caminhão, comemora com as novinhas O vaqueiro quando ganha, aumenta ao de cima Vai pro caminhão, comemora com as novinhas Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parrada pesada é grande o desmatelo Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parrada pesada é grande o desmatelo Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parrada pesada é grande o desmatelo Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parrada pesada no caminhão do vaqueiro Recamar dinheiro, tô morando é no céu Bebendo bacia o palamelo ao reino misel Recamar dinheiro, tô morando é no céu Bebendo bacia o palamelo ao reino misel E bota na pegada, e bota no suíde Vamos embora no forró Olha papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferraris, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto e gasolina Eu ando é de Ferraris, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto e gasolina O poço do meu pai é o poço profundo Dinheiro não acaba nem que se acaba o mundo Diz Recamar dinheiro, tô morando é no céu Bebendo bacia o palamelo ao reino misel Recamar dinheiro, tô morando é no céu Bebendo bacia o palamelo ao reino misel Olha papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferraris, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto e gasolina Eu ando é de Ferraris, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto e gasolina O poço do meu pai é o poço profundo Dinheiro não acaba nem que se acaba o mundo Olha aqui o poço do meu pai é o poço profundo Recamar dinheiro, tô morando é no céu E a pegada é essa, meu patrão, vamos embora Pegada quatro, ouvir Ai, bota na pegada, bota no suí Oh, tá na pegada aí De Souza cantou em pegada quatro Um beijo ardente como o sol O seu abraço que chama o lençol O tempo já não passa sem você Gosto que eu já te espero E quando eu te encontrar só quero Passar a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente a me ter Também sinto amor Como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso homem é bom demais, a dona amor ganha demais Você é especial Nossa vida é o carnaval Com você, nossa 10, não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Eu também quero ter você Nosso amor é difícil Quando morre sem raiz Com bom mesmo é amar e ser feliz Vamos te embora no forró Bota na pegada E manda um sonho aí Um beijo ardente como o sol O seu abraço que chama o lençol O tempo aqui não passa sem você Cojo que eu já te espero E quando eu te encontrar só quero Passar a vida inteira pra te amar Diz E onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Ao meu lado seja onde for E tudo que você sente a me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamegue é bom demais, a dona amor ganha demais Você é especial Nossa vida é o carnaval Com você, nossa 10, não tem igual Suquei me tento, vai me ter Eu também quero ter você Nosso amor é difícil Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Bota, Jardim, Produções Isso tudo bem Esse é meu repertório De Sousa, cantor e pegada com a droga Todo mundo de fólios e bora Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Vou só virar no copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Olha, vou só virar no copo É topa, leva, dá, dá, molhada Sando, venceiro, rio, bem aqui No meio do desvantelum Pecanha da mão, pão, pão Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Olha, vou só virar no copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Olha, vou só virar no copo Vai! Todo mundo de folga Ô, João Simó Jardim, Produções Olha, vou só virar no copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Olha, vou só virar no copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Olha, vou só virar no copo É topa, leva, dá, molhada Sando, venceiro, rio, bem aqui No meio do desvantelum Pecanha da mão, pão, pão Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Olha, vou só virar no copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Olha, vou só virar no copo Vai! Vamos embora no forró Olha a pegada Olha a partida Olha o suí O repertório novo É bom demais Júnior É pra tocar no paredão Vai! Ela já tá muito embrazada Ela não quer saber de nada Ela até joga a raba Na onda da catuaba Que coisa interessante Olha só o que ela faz Eu sou gordinho e sólho Dizendo É bom demais Ai, pai Para! É bom demais, Júnior! É bom demais, Júnior! É bom demais, Júnior! Ai, pai, pai, para! O repertório novo aí Que souvent, surfs? Que すforço é Certo? Essa pegada Que 고민ha, pra Muskui e sólho e sólho e sólho! É pra tocar no paredão! Vai! Ela já tá muito embrazada Ela não quer saber de nada Ela até joga raba Na onda da catuaba Que coisa interessante Olha só o que ela faz O gordinho e sólho e sólho Dizendo É bom demais, vai para É bom demais, Júlio Vai Vai Vai, vai para É pra tocar no paredão Ela só quer encontrar o coração partido E que também já tenha sofrido Por amor O oferecido que estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Que terá a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Quem não fechou, o trato tá feito Quem não tem as reina dura, a gente zela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Quem não fechou, o trato tá feito Quem não tem as reina dura, a gente zela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Quem não fechou, o trato tá feito A quem não tem as reina dura, a gente zela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Quem não fechou, o trato tá feito A quem não tem as reina dura, a gente zela com beijo A quem não tem as reina dura, a gente zela com beijo Meu parceiro é o porro Rodrigues Estourou no porro A brujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei O coração logo se machucou Continuo o meu lado e fico aqui imaginando E como pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado e poder mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado e poder mostrar esse amor falso Bota na pegada aí É pegada 4 ao vivo, patrão Vamos embora no forró Carreta do Bodim Suamosca.com A brujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei O coração logo se machucou Continuo o meu lado e fico aqui Imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado e poder mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado e poder mostrar esse amor falso Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado e poder mostrar esse amor falso Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado e poder mostrar esse amor falso Toca aí, melão Caminhão de motos tá comigo Vai, vamos embora Bota na pegada Essa é mais um do repertório novo Sete seus alvinhos, vamos embora Vai A mala tá pronta, no carro lá fora Fique como a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada E o coração Puxa Vazio Que frio Vai sem você Só as faredes nos separa Do nosso quarto abraçado E você não tá nem aí Diz Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei do teus castigos aos meus sentimentos E a mala tá pronta, no carro lá fora Fique como a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala tá pronta, no carro lá fora Fique como a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Fique como a casa, só quero a viola Para o nosso quarto abraçado E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar só no frio da madrugada Olha só que sentir o abraço da pessoa amada Cansei do teus castigos aos meus sentimentos E a mala tá pronta, no carro lá fora Fique como a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta, no carro lá fora Fique como a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Vai, vai Vamos embora no forró Pegada quatro ao vivo E a pegada é essa, meu patrão Puxa Show Estoura no forró Olha o repertório novo aí De Sousa Gator Pegada quatro ao vivo Vamos embora E a pegada é essa, vai Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Bora meu parceiro Flávio Estoura no forró E sai de Sousa Vim E pega na quatro Vamos embora Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Faredão do pica-pau Estourou! Vamos! Vamos simbora! Vamos! 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 Vai! Jota Jales Produções Vamos! 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 Espinhaço no ف... Espinhaço no finto! Espinhaço no finto! Veio kicking! O Espinhaço no finto! Fica, porassa a ilí vor é sua Espinhaço no finto! Quebrou o espinhaço no véi, travou o espinhaço no véi Quebrou o espinhaço no véi, travou Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha dezena da nojão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço no véi começou a esmunecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha dezena da nojão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço no véi começou a esmunecer Espinhaço no véi, vai, quebrou, espinhaço no véi, travou, espinhaço no véi, quebrou, espinhaço no véi, travou Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha na cima da nojão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço no véi começou a esmurecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha na cima da nojão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço no véi começou a esmurecer Espinhaço no véi, quebrou, espinhaço no véi, travou, espinhaço no véi, quebrou, espinhaço no véi, travou O véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom Bora grudar pra dançar, vamos embora Maredão Nenê Motos Vamos dançar forró, se é mais um pra você Na casa das meninas botaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Aí eu fiquei doido, começa a tomar meta Tá eu e meu amigo e tem um monte de mulher, tem hora que eu tô com baixo e quatro mulheres por cima Venha, 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 chamego de menina Aí eu fiquei doido e começa a tomar meta Tá eu e meu amigo e tem um monte de mulher, tem hora que eu tô com baixo e quatro mulheres por cima Venha, 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 rojadeira de menina Olha na casa das meninas botaria na sala, na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Aí ela na casa das meninas botaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Ela na casa das meninas botaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Aí ela na casa das meninas botaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Aí eu tô doidão e começa a tomar meta Tá eu e meu amigo e tem um monte de mulher, tem hora que eu tô com baixo e quatro mulheres por cima Com chamego bom, chamego de menina Aí eu fiquei doido e começa a tomar meta Tá eu e meu amigo e tem um monte de mulher, tem hora que eu tô com baixo e quatro mulheres por cima Venha, 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 rojadeira de menina Na casa das meninas botaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Ela na casa das meninas botaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Vamos simbora no forró Vai, 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 vai A pegada é essa, meu patrão Pegada quatro Vamos simbora Ó, Tantra dançar Vamos simbora no forró Isso é pegada quatro, virgo Tantra dançar Ela engaixa meu dinheiro, mas eu tô feliz a vira Sua rapariga, sua rapariga Ela não anda mais, mas parece uma batida Pra cá, rapariga, vem pra cá, rapariga Ela engaixa meu dinheiro, mas eu tô feliz a vira Sua rapariga, sua rapariga Ela não anda mais, mas parece uma batida Vem pra cá, rapariga, vem pra cá, rapariga Meu celular tocou Ó, ó, fui atender lá no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturba o meu dinheiro inteiro Manda mensagem de amor E depois vai de dinheiro Passa o dia no salão Só me agaixa meu dinheiro Ela engaixa meu dinheiro, mano Ele já vira Sua rapariga, sua rapariga Ela não anda mais, mas parece uma batida Vem pra cá, rapariga, vem pra cá, rapariga E ela engaixa meu dinheiro, mas eu tô feliz a vira Sua rapariga, sua rapariga Ela não anda mais, mas parece uma batida Vem pra cá, rapariga, vem pra cá, rapariga Vem pra cá, rapariga, vem pra cá, rapariga, vem pra cá, rapariga Sua rapariga, sua rapariga Ela não anda mais, mas parece uma batida Sua rapariga, sua rapariga Meu celular tocou Ó, ó, ó Fui atender lá no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturba o meu dinheiro inteiro Manda mensagem de amor E depois vai de dinheiro Passa o dia no salão Só pra agachar o meu dinheiro Só pra agachar o meu dinheiro, mano Tô feliz a vida, vai Sua rapariga, sua rapariga Ela não anda mais, mas parece uma batida Sua rapariga, sua rapariga Ela já meu dinheiro, mano Tô feliz a vida Sua rapariga, sua rapariga Ela não anda mais, mas parece uma batida Sua rapariga, sua rapariga Vamos embora no forró Vai, vai, vai Galera de Alvaro, Rússia, Marcão, presença Tira abraço, hein Essa é a Rui, pegada a quatro Vamos embora Tira abraço, hein Tira baia, sua rapariga Obrigado.